Às vezes as pessoas chegam pra mim e dizem assim Roberto, minha vida é viver apagando incêndio lá no hospital, lá na clínica é problema todo dia, incêndio todo dia E eu chego pra ele e pergunto assim E por que você não escolhe mudar? Afinal de contas, se essa é a sua vida, é porque você escolheu Isso tá sendo uma opção E olha, deixa eu te contar uma coisa Uma má opção Escolha mudar, queira mudar Transforme o seu dia a dia Pra isso você vai precisar de dom, disciplina, organização e método E esse é o nosso papo de hoje Como usar o dom pra mudar a sua opção Transformar uma má opção de viver apagando incêndio Desmotivação, chegar no final do dia exausto Pra uma boa opção, liderar, dar direção Construir resultado e motivação com a sua equipe Tá bom? Olá, eu sou Roberto Gordilho e estou aqui pra lhe ajudar A crescer como gestor e alcançar o sucesso profissional na saúde E já quero lhe dizer Que se você vive apagando incêndio Resolvendo o problema o dia inteiro Chega no final do dia exausto Exausta Com a sensação que não fez nada É porque você tá escolhendo este caminho todos os dias Você não quebra esse ciclo Afinal de contas, não vai cair do céu Quebrar isso e mudar a sua realidade Você vai ter que fazer Então, mude de opção Construa um presente diferente Não é nem um futuro diferente Construa um presente diferente E pra fazer isso você vai precisar de disciplina, organização e método Você precisa desenvolver o dom da gestão E qual é o método? Como é que você faz isso e por quê? Qual é a origem desse fato Que você só tem 50 milhões de problemas pra resolver todos os dias E os gremlizinhos, que são os problemas ali, se multiplicam numa velocidade incrível É simples Você está sem direção Comece a pensar aí agora Qual é a direção que você tá dando pra sua equipe? Qual é a meta da sua equipe? Qual é o resultado que você tem que entregar? Parece simples? Parece bobagem? Talvez até você esteja pensando Que bobagem? Mas me responda Escreva aí no papel Não precisa nem me contar, não Escreva aí no papel A missão da minha equipe é A missão da minha área é Tarará, tarará, tarará Nós temos que entregar tal valor para os nossos clientes Seja ele interno ou externo Qual é o valor que você tem que entregar? E aí começa a pensar o seguinte A luz da missão e do valor que você tem que entregar Qual é o resultado que você tem que entregar? Qual é o resultado que você tem que entregar hoje? Não adianta me dizer que Não adianta somar as tarefas que você faz E dizer que seu resultado é o somatório das tarefas Isso não é resultado, isso é trabalho E você e sua equipe são pagos para fazer o trabalho Então Não contou nada até agora Até agora estamos no zero Então está na hora de mudar a opção Está na hora de fazer uma opção melhor Está na hora de usar o dom Para transformar o seu presente E transformar a sua realidade E o método começa na direção Líder é quem lidera O papel do líder é liderar E liderar é dar direção Dar foco Apontar para um resultado a ser alcançado Qual é a diferença de uma equipe e um time? Uma equipe é um conjunto de pessoas que trabalham juntas Um time é um conjunto de pessoas que trabalham juntas Para alcançar um objetivo compartilhado Ou seja Tem um líder Que dá direção Então Para de reclamar Que seu dia a dia não muda E transforme E comece a transformação Comece o método de transformação Pensando na direção Afinal de contas Se você não sabe para onde vai Todos os caminhos te levam a lugar nenhum E o lugar nenhum É viver Apagando incêndio Resolvendo o problema o dia inteiro Afinal de contas Passar o dia inteiro Resolvendo o problema Apagando incêndio Você não resolve as causas Você só resolve a consequência Amanhã o problema vai acontecer De novo Talvez À tarde O problema vai acontecer de novo E você vai Viver Nesse ciclo Vicioso Alucinado Maluco Foco na tarefa Problema Incêndio Desmotivação Conflito na equipe E exaustão Vamos transformar isso No ciclo Foco no resultado Motivação Engajamento Crescimento Entrega do resultado E reconhecimento Vamos mudar o ciclo Está em suas mãos E tudo começa Não queira inventar muito não Tudo começa Na direção Qual é A direção Da sua equipe Qual é a meta Qual é o resultado Que a sua equipe Tem que entregar Então Transforma a sua má opção Numa boa opção Está em suas mãos Se você gostou desse vídeo Se você acha que te ajudou Se você curte O meu conteúdo Clica aqui Se inscreve no canal Tá E Já sabe né Clica aqui no sininho E vamos Todas vezes sair um vídeo novo Eu vou te avisar Valeu Muito obrigado E nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário